Amor, o jumento, o jumento, o jumento, tá chegando, tá chegando, tá chegando aqui, rapaz, aqui, olha Olha o jumento aí, olha, o balançado, olha Parecendo, não tem aquela mortandela grandona Oh meu Deus Ah, pois, é o famoso três perna aqui Perna? Sim Mas é pra três dedos? Os três dedos onde, amor, pelo amor de Deus? Ah, já sei Sim Já sei Ele tá em fase de crescimento, né? Que desenvolvimento, rapaz Olha ele, olha, olha Uau Vixe, não era um jumento? Mas o jumento não faz assim, não? Não Oxi Uma onça, um leão Aqui é tudo que você quiser, é só você entrar no balançado Já viu a de jubinha? A de jubinha? Sim, do nosso gato Olha, parente Rapaz, deixa eu ver Tá mais pro gato Tá mais pro gato o que, amor? Tá mais pro gato do que pro jumento A vizinha pelo menos me elogia A vizinha pelo menos me elogia Obrigado.